Se você abrir mão da verdade, do rap realmente que salva, do rap que traz uma informação diferenciada, você tá abrindo mão da periferia, entendeu? Eu me sinto muito feliz de ter recebido vários convites, inclusive eu recebi um pra estar na faculdade de direito aqui na frente há tempo, Fátima? Faz um mês? Acho que era um mês, né? É, faz um mês. Eu falei, não, prefiro estar com a rapaziada, entendeu? Não me furtando, mas eu acho que o boy não tem nada pra acrescentar pra nós, entendeu? O boy sabe da violência, ele pratica a violência, ele sabe da polícia que mata, ele manda a polícia matar, ele sabe da turbulência, ele sabe que na época de frio ele vai pegar o morador de rua, ele vai tirar o colchonete, ele vai tirar o cobertor, porque é a maneira de não fabilizar a higienização praticada, então ele sabe de toda essa violência, então eu acho que eu não contributo de forma nenhuma. Dentro da minha limitação educacional e formativa, eu acho que trazendo todos nós aqui hoje pra essa troca de informações, eu acho que é muito mais importante. Inclusive eu quero dizer pra vocês que formar toda essa, eu não diria nem palestra, que eu não me sinto palestrante, dessa troca de informações, é assim, eu troco uma ideia antes, mas depois todo mundo tá à vontade pra conversar, pra trocar uma ideia e nem precisa falar sobre política, etc., pode falar sobre música, pode também se expressar, porque o Eduardo aqui é só mais um ano que tá junto com vocês, eu não tô aqui pra mudar o mundo, certo? Mas tô aqui pra tentar contribuir de alguma forma, eu sou muito movido a depoimento, então eu continuo, eu sigo, porque em cada show, em cada palestra, eu sempre tenho aquele mano que fala, pô, eu tava na droga, eu tava num caminho ruim, eu tava na criminalidade, eu tava bebendo e tal, e eu vi tal música e mudou a vida. Então é isso que faz você continuar, é uma palavra, uma informação, quando você tá numa fundação casa também, a única ferramenta que você tem é isso aí, e falar sobre violência, é olhar pra aquele mano e falar, meu, o mundo virou as costas pra você, mas aí você não pode fazer a mesma coisa, você não pode acreditar que é inferior, você não pode acreditar que o nosso único caminho é através do armamento, e não é, mano, entendeu? Essas ruas aqui representam muito pra mim, porque era aqui que eu tava roubando, era aqui que eu tava pedindo esmola, e aquele moleque que tava outro dia acreditando que o único caminho era o crime, quando teve uma oportunidade, claro, foi uma conspiração do destino e tal, ninguém ofereceu oportunidade pra mim, mas quando teve oportunidade, ele mudou de vida. Não enriqueceu, como falam na internet, outro dia falaram que eu era rico, eu tô procurando esse dinheiro aí, eu disse, eu mando aqui, tá foda, mas é isso. Mas de qualquer forma tem outro tipo de riqueza, que é esse momento aqui, para pra ser ouvido, certo? É alguém que não tá na mídia, é alguém que não lançou candidatura, é alguém que não tá em partido político, e isso é muito louco, e isso nem nos meus melhores sonhos aqui nos curtidos do Blicério, eu sonhava, o que eu sonhava era um dia cantar num show e ver as pessoas de repente curtindo, nem sabendo as letras, então tomou uma proporção inimaginável, algo que eu nunca imaginei, então é isso. O que eu tento fazer agora é retribuir. E a forma de retribuir é falar não pro sistema, é falar não, não tomem paz, não, não vamos acreditar mais em vocês, não vamos acreditar na política, não acreditamos na Rede Globo, não acreditamos na mídia em geral, certo? E aquele que não acreditamos em muitas manifestações orquestradas, tem um monte de manifestação aí que é feita sob encomenda, que no final você vai lá com a tua bandeira, você vai lá com o coração cheio de ódio contra o sistema, vai lá cheio de esperança e na verdade tantamente usando. A maior depois você aparece no horário eleitoral apoiando quem você nem sabia. Então é isso, mano, tá na hora de mudar e a mudança, eu sempre falo isso nas palestras, até me torno repetitivo, ela começa em cada um de nós. Cada um que veio hoje aqui, ó, numa tarde de frio, certo? Num horário que não é nenhum horário convencional, muitas pessoas trabalham e mesmo assim fizeram esforços pra estar aqui, já é um diferencial. É uma ideia completamente oposta daquilo que a gente vê na periferia. O que a gente vê na periferia é isso, é falando sobre quem morreu, quem matou, quem consumiu, quem vendeu, quem bebeu, é o poteco, entendeu? Esses são os nossos assuntos. Hoje, claro, a inundação de denúncias da Lava Jato é tão grande que você acaba até falando um pouco mais sobre política, mas ainda não é um assunto comum, não é um assunto comum. Porque nós temos que tentar mudar isso aí, o pensamento até da própria periferia, que é contra a periferia. Eu vejo cada absurdo em sala de aula, que é muito louco, o preconceito disseminado por um professor, o preconceito assimilado pelo aluno, o favelado que não se acha favelado, entendeu? Aquele que bate palma praquilo que o Datena fala, que o Marcelo Rezende fala, aquele que acha que a polícia tem que ser atuante, que a política é de confronto, entendeu? Ninguém discute educação. E quando fala sobre educação, isso parece balela, porque eu estudei, eu trabalhei, fulano também poderia. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, assim, toda essa ideia aqui é uma espécie de introdução. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês. É uma tarde diferenciada, pode ter certeza. E a partir desse momento, quem quiser trocar uma ideia, falar, perguntar, fica à vontade. Vamos juntos. Salve, Eduardo, me chamo o Vitor. Sim, beleza, Vitor. Eu queria falar com você a respeito de uma cena lamentável que aconteceu há um tempo atrás, que foi aquela tatuagem feita na testa do jovem e tal. E o quanto a gente percebe que, quando acontece isso, a sociedade, ela apoia esse tipo de coisa. A sociedade, ela acredita que esse é o certo, essa é a maneira de você combater o crime. E, paradoxalmente, quando o Joesley faz uma delação, ele sai e vai para Nova York e está tudo certo. Eu mesmo fui fazer um post numa rede social a respeito disso. E eu fui achicalhado, porque me chamaram de hipócrita e várias coisas nesse sentido. E a gente percebe que, na verdade, a função da punição e a função até da prisão, ela não passa de uma função social, de realmente criminalizar a pobreza. Porque quando o crime é feito pelo pobre, ele é punido, e pelo rico, ele não é punido. Então, na verdade, é uma criminalização da pobreza. Esse tipo de coisa, quando acontece, é inevitável não lembrar das suas letras, é inevitável não lembrar do seu livro, que fala tanto sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ocorrido e como você vê essa questão. Então, quando eu vi, obviamente, na primeira vez que você fez, o quanto é disso, até dentro do que você falou. Se essa fosse uma prática comum, o que é criminoso, se fosse pego, a população agisse dessa forma, não seria aceitável, mas seria até compreensível. Mas quando você prende o Henrique Batista, ele vem dando autógrafo de Nova York para cá, mexendo o pobre. Da mesma forma, se o Wesley passar por aí, todo mundo vai trocar uma ideia alguma hora. Então, é bem diferenciado quando você trata do pobre. Então, você hoje tem as redes sociais, onde você tem uma enxurrada de aberração, um vídeo do humano sendo esquartejado, da pessoa sendo morte, etc. E, então, você tem uma alovação da violência, uma aceitação de um grau extremo, que acaba se tornando natural. Então, o menino cometeu um erro de tentar furtar uma bicicleta. E aí, quando ele foi pego, cometeram um erro três, quatro vezes maior. Entendeu? Cometeram um crime muito maior. Só que aquela pessoa que cometeu o crime, achou que teria uma aceitação geral na internet. Seria bonito, seria da hora. E que estaria dando mesmo um exemplo. E, na verdade, ali é praticamente acabando com a vida de um adolescente. Todo mundo comete erro na adolescência. Mas é o que nós vemos. Estamos diante de um momento onde a mídia tem uma atuação muito grande. e ela vai lavando o cérebro das pessoas ao ponto de não odiar o outro mesmo. Então, qual seria a função correta? Não é estar da... Era pegar o menino e ter que entregar para as autoridades. Não seria... É a única forma. Então, quando você vai por esse caminho, você está sendo muito mais tribuloso e não se resolve o problema. Não é uma questão de exemplo. O que eu quando estou na fundação, é isso que eu observo. É o que eles querem. Qual que é o sonho daquele moleque? Que é consumir. É ter um pênis, é ter uma roupa, é ter a moto, é aquilo que está sendo cantado em tal música, etc. Então, é muito complicado quando você tem essa situação. É a prova do tamanho da força da mídia. É a prova do tamanho da nossa falta de união, esse senso de povo. E acaba nessas apervações aí. Também muito por causa da difusão na internet, nas redes sociais, desse tipo de prática é a aceitação. Então, é nisso que eu falo onde o discurso de direita começa a ganhar força. Onde que eu falo que eu não me surpreenderia se um Bolsonaro, de repente, virasse um presidente. É justamente dentro de essa ideia do governo morto, da violência a qualquer preço, a gente pode matar. Ah, o governo infringiu a lei, a gente mata, a gente bate, a gente faz o que quiser. Entendeu? Então, é essa hora que você começa a entender o tamanho das possibilidades. E também, por outro lado, também reflete o tamanho do fracasso do judiciário, o fracasso social. É simples. É uma situação que não deveria acontecer. Eu falo com o menino evoblado. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, aqui no Brasil. E eu moro na periferia. Todo mundo mora na periferia. A gente já sabe o que mais tem na periferia é boteco, bocada e igreja. E o que eu vejo é que, para a igreja, você nunca é a política que está te fazendo mal. É sempre que você está macumbado. Já rola o preconceito de religião. E eu queria saber o que você passa. Pô, Amor, por que que... Qual é a ideia da religião de não chegar e dizer que... Na moral, velho. Quem está zoando nós não é uma outra religião. Porque, na moral, é tudo igual. Só é de um lugar diferente, velho. Quem está zoando nós é o senhor do poder. É os caras que comandam. Qual a sua opinião da religião? Por que que ela faz isso no meio de nós, sendo que ela precisa de nós? Então, eu... Em primeiro lugar, eu respeito o pluralismo religioso. Acho da hora que todo mundo tem suas férias, suas sentas. Mas, assim, claro, em qualquer situação é um jogo de interesse. Quando você fala de religião, quanto mais fiéis é melhor, quanto mais pessoas pagando o dito é melhor, quanto mais pessoas contribuindo é melhor. Então, tem vários outros interesses aí relacionados. Mas, é claro, quando a gente fala sobre realidade social, quanto mais explícito, quanto mais você direcionar para o público em geral o culpado da situação dele, é mais benéfico. Só que cada religião, cada doutrina, ela tem um pensamento diferente. Então, de repente, eu quero você aqui, imaginando que é o seu único caminho, de repente... O fato dela não pagar imposto, essas coisas... Tem, tem, tem umas aberrações... Já é um bagulho já meio mecanizado, já é uma ideia já mecanizada, que já veio de alguém, de tipo, você não vai pagar imposto, mas você vai ter que dar essa doutrina para o pessoal. Então, porque funciona da seguinte maneira, quando eu vendo para você a promessa, de que você pode sofrer aqui no plano carnal, você pode passar fome, estar na miséria, só que quando você morrer, você vai lá para o céu, então, isso faz com que a pessoa se desprenda dos problemas aqui, se desprenda dos pensamentos de... Eu vejo que tem aí uma passeata lá perto de casa, uma reunião do pessoal cristão, do negócio, e o pessoal não fala nada em política, mas eu vejo que eu boto lá na periferia, e tem muita igreja, caramba, é a primeira coisa que você vai lá, e o cara fala que você está maculado, mas ninguém fala que a culpa é do Lula, que a culpa é do Sebre, ninguém fala isso, sempre fala que está maculado, fizeram coisa lá, me falaram de... Tu quer? Feitiçaria hereditária, e fizeram de um parente, meu Deus, e eu falei, eu sou espelha de uma maculharia, eu sei ver, porque eu já fui em barra, eu já fui em barra, eu já fui em barra, por isso que eu estou falando aqui. eu queria falar, mas eu queria falar que o corpo, assim, se, porque a igreja estava muito pouco, mas quando a igreja, ela estava muito de fato, ele estava muito desculpado, então quando vieram aqui para o Lula, você chega, falar que deram trabalho para você, ninguém nunca fala que era uma... Para a Igreja, não vai dar um trabalho para os ricos, mas por isso que vir, eu já vou falar que os ricos não vai dar para os portugueses, então eu acho que essa é uma ideia, é que o governo, sempre aquele japonês, todo o controle, Nunca pensar que é a política que está fazendo isso para nós, é sempre outra coisa, maldades espirituais, mas nunca maldades que estão envolvidas, ou seja, o governo, a burguesia, a gente nunca pensa que eles são mal, que o que está fazendo mal para nós, é uma culpa que fizeram para nós, é um negócio que já vem de antes. Por isso que eu acho, irmão, porra, o que é essa palhaçada, velho? O que é que ninguém se liga nessa ideia, amor? Que a própria igreja, ela, 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 A ADPF�uta tem essa doutrina e vai impulsionar você para a direção aos clientivos. Então o que eu estou aqui criticando a gente, não acho que é, imagina que você teve uma experiência negativa, de repente, é uma igreja de pessoas que estão, porque eu também acredito que eu estou a dizer, de pessoas que eram todas, mas tiveram que o que fará, nela, ela, 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 ela não me imparaissora, que era uma pessoa natural, que era uma pessoa mental, porque eu também cr день, A igreja era muito pobre, e se você pegar dela, as igrejas antigamente tinham uma pluralidade de escenso, né? Mas o problema é que tudo é uma questão muito de época, a presença não é de ditadura, então tudo vai direcionar para a Revolução, até a pregação de um pastor, até a fala de um padre, ela vai por essa direção, então, às vezes você precisa de uma tragédia para acordar o povo, para todo mundo entender qual que é a direção a seguir. Por isso que eu estou falando da importância hoje de tanta denúncia. Obviamente, dali não sobra ninguém, só que sobra um lado positivo, você compreender que quanto mais a política estiver na rua do opressor, vai ficar desse jeito, que é eles com eles, então ninguém dá dinheiro para a campanha se ele tiver um benefício, ninguém investe num deputado, ninguém investe num futuro governador, presidente da república, independente de partido político, não vem com essa mentira de que, porra, não, mas fulano, esquerda, direita, humano, qualquer um que estiver na situação, ele vai receber dinheiro e vai ter para a campanha e ele vai dar alguma coisa em tanta fatia. Então, é o que eu estou falando, de repente, no passado, as igrejas até tocavam no assunto, porque quando você tem, de repente, um regime de ditadura como era no passado, então é mais flagrante, estaria mais na cara de Deus, então todo mundo sabe contra a luta. Hoje, dependendo do lugar que você chega a porra, nós temos um inimigo e tal, está muito louco, sabendo o que está falando. Quando você fala, mano, a polícia não atua na sua quebrada, você já parou e pensou que não é coincidência quando ela está no bairro de alto padrão, ela tem uma maneira de agir quando ela está na periferia de violência, de violência, de violência. Então, tudo isso aí é uma questão de você conseguir fazer a pessoa entender que o seu inimigo tem um regime contrário. Só que quando você não tem uma manifestação flagrante, entendeu? Então, fica aparecendo longe, tentando de onde que vem esses discursos mais de esquerda, esquerda não, mais revolucionais, como o Altaio. Beleza? de Ministério Público, etc. E a gente vem, nunca abandonando, mas com a entrada do João Dória na gestão da cidade de São Paulo, todos vêm acompanhando aí o que ele vem fazendo na região da Luz, dizendo que a gente ia acabar com a Tlacolândia e pautado durante o dia de drogas cometendo várias violações de direitos humanos na cara dura. Eu estou desde o dia 26 de maio, quando teve a primeira incursão das polícias, porque foram um grupo de polícia civil, GCL, Polícia Militar, Snipers e o Carnaval 4 lá, para dispersar os usuários de recebidos de drogas na região. A gente vem acompanhando enquanto não der, bem aqui perto. Então, eu estou praticamente todo dia lá, hoje mesmo, estive e vim para cá para ouvir suas ideias e contribuir de alguma forma. Inclusive, acabei de receber aqui o autor do nosso grupo do Condé, porque a polícia agora está prendendo os educadores que trabalham lá na região. Já está dispersando novamente no domingo, teve usuário e moradores de espações de fogo tomaram um tiro na cara de bala de borracha, onde já perdeu a prisão. Está difícil, está difícil. A coisa está muito triste lá, não deixa entrar água, não deixa entrar as questões humanitárias, água, alimentação, etc. Sitiou a nossa população, que na sua população é formada humanitariamente por homens, mulheres pretas, com histórias e identidades, mas aqui são frutos de diáspora e de viabilização e de acesso a políticas públicas, como você falou. E aí, falando agora, enquanto militante da cultura hip-hop e ouvinte do Facção, desde o seu surgimento, queria que você falasse um pouco dessa inércia da cultura hip-hop, não seus elementos, não fazendo recorte, na verdade, eu sou seu MC, mas não fazendo recorte para o elemento MC, mas porque de todos, o único que agora, pouco, acho que mês passado, fez uma intervenção lá na Gabana de Bom e Com, que fez um show lá na Praça F.C. Isabel, mas com exceção dele, a gente só vê, quando vê, alguns poços e poços, inclusive, em reacos. A gente vê uma ligada à direita explosiva e fascista cada vez maior de militantes lá na biblioteca. Se fosse, Zé Covinho, nessa molecada, boa mulher que nasceu, que nasceu na década de 90 e nasceu com os bilégios, queiram ou não, queiram ou não, queiram ou não, na questão do acesso de 2013 a 2009, 2010, que pegou esses bilégios e está correndo contra o fluxo. Minha pergunta para você é essa, de diferentes históricos como você e outros, como que faz esse debate nas suas redes, nos seus inboxes, nos seus camarins e etc., quando trova essa geração? Se é choque ou se é disputa de imaginário, amoral e didático e o que pode ser feito para disputar esse imaginário desse povo aí. Porque, como você bem disse aqui, eles estão num processo de desconstrução de tudo o que a gente pavimentou, tipo, né? Na questão de política pública, a gente viaja aí para fora do Brasil, para outros lugares, e quando a gente fala que no Brasil tem política pública específica, como o RIPHOB, os caras ficarem de casa. Quando a gente fala que tem casa da RIPHOB, os caras e as mãos ficarem de casa. Assim, o RIPHOB é que pavimentou, como a gente fala, no enfrentamento ao político, porque a gente veio fazer discussão com o político profissional de 10 anos para cá, porque eles eram poucas ideias no político. Fazia denúncia, mas não discutíamos caras, a gente avançou. Como o Paulo Freire diz, a gente saiu num momento só de denúncia para entrar num movimento de denúncia-anúncia. Então, a gente denunciava, mas anunciava também o que poderia ser feito, como poderia ser feito. E hoje tem uma geração que eu não gosto de falar entre escola velha ou nova, entendeu? Mas tem uma geração que está com ele um outro fluxo. Entendeu? E para nós não ir para o RIPHOB, literalmente, como era antigamente, o que, como você vê uma intervenção que tenha significado e resultado. Com os médicos outros, muito mais esperam. Porque assim, quem puxa o seborrde aí, é esse que vem escrito ainda que nasceu em 1980, um pouquinho antes. Que hoje está com o desigualdo, 30 anos, que deu uma estouradinha que não, como você bem disse, que não respeita a existência, entendeu? de denúncia e anúncio. Desculpa alargar aí, mas a gente fala na emoção, porque vou até tomar licença aqui. Esse áudio acabou de chegar pra mim, esse aqui é o grupo fechado do Pau Neve em São Paulo, você pode ver aqui. Gente, socorro! O policial acabou a estética, levando ela presa. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui, ajuda a gente. Vem pra cá, por favor, já liguei o Céas. Precisa de ajuda, gente, socorro! Compreendido, então. Quando você fala de... Só respondendo o mano aí, você fica de próximo, beleza? Então, em relação ao quando a gente fala de gerações do hip-hop, eu não vou dizer que tem um confronto ideológico, porque cada um tem um circuito diferenciado. Então, normalmente, onde eu acabo cantando, atuando, não é o que um grupo que tem o que está na mídia, acaba caminhando por lá. Mas eu procuro fazer o seguinte, como você falou, na Tracolândia, com um parceiro, então, cada um acaba tendo a sua atuação em determinados pontos. Eu atuo muito na Fundação Casa, porque eu acredito muito na recuperação, e, obviamente, tem alguns parceiros meus, que até são de associações religiosas, que até fazem algum trabalho na Tracolândia. Então, cada um acaba atuando naquilo que acha que consegue fazer um diferencial. Eu olho a Tracolândia como pessoas vítimas da sociedade, que estão precisando de um tratamento psicológico, um tratamento clínico, são vítimas de uma questão de saúde pública, e aí você, de repente, tem essa atuação do governo, de circulação imobiliária, querendo demover, tirar as pessoas dali, justamente para jogar para qualquer lugar, para pegar aquele bairro para eles. Então, como que eu posso dizer? Eu vejo uma limitação muito grande do hip-hop, porque nós estamos pensando de uma forma homogênea. Cada um tem sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar o que é melhor, e também tem essa questão de que, hoje, tem várias pessoas acreditando que o hip-hop realmente é fama, é dinheiro, é sucesso. Então, cada um tem sua maneira de analisar. Então, eu acabo atuando da minha forma isolada. Quando eu tenho que fazer o meu corre, quando eu tenho que fazer aquilo que eu acredito na minha militância, eu vou sozinho. Se tiver alguém para ir, firmeza. Mas também é isso. Eu não posso chegar para os caras do hip-hop, do antigo de agora, e cobrar uma militância, porque não tem um estatuto aonde é obrigatório que você tenha um engajamento político, aonde é obrigatório que você saia e faça alguma coisa, traça uma ideia, ou contribua com algum dinheiro, uma cesta básica. Não tem essa obrigação. por sensibilidade, por um dever cívico, um dever de amor ao próximo, eu acho vital. É necessário fazer o que você está fazendo, é muito louco. Quando eu estou diante dos menores que não considerados um problema do Brasil, eu me sinto muito bem vendo que dali você vai trazer coisas boas, que na verdade a revolução e o progresso do país passam justamente por ali. então eu me identifico, não que eu não me identifique com a questão da Crapulante, eu só não me sinto capaz de chegar ali e de repente conseguir tirar aquelas pessoas, trazer uma palavra que vai fazer a mudança, porque eu acredito que ali é um estado de saúde, uma questão de saúde pública e o estado deveria estar atuando ali, não atirando as pessoas, não mandando o choque, bater, atirar, matar, etc. Não derrubando o prédio com gente dentro. É verdade. Morreu com o e-5, morreu com o e-5. É verdade. Então eu acho que a nossa missão aqui é fazer a autoridade pública fazer o que tem que ser feito. Por mais que a gente vá lá, como é um jogo de carca marcada, o que eles estão querendo é aquele bairro. O que eles vão querer, ficar com o bairro da luz para eles, isso aí é fatal. Da mesma forma, quando eles resolveram tirar o grafite da 23 de maio, eles fizeram e o Dória não foi eleito para ser o gestor da sociedade. Ele foi eleito para ser o gerente da pregozada. Ele foi eleito para justamente fazer o quê? É impossível eu comprar o Ibirapuera, mas se eu for prefeito, não. Aí eu vendo para os meus parceiros. Aí é impossível eu ficar com o bairro da luz, não. Se eu for prefeito, não. Aí eu passo para a iniciativa privada. Aí eu construo moradia popular, aí eu construo escola, creche, etc. Mais beneficia do que a empreiteira fechada comigo. Então eu vejo isso aí. Não posso cobrar dos rappers toda essa atuação. Até eu sempre bato nessa questão, porque algumas pessoas chegam e falam para o cara que canta rap, porra, mano, mas você deveria fazer isso, construir aquilo. Uma coisa tem que ser entendida e é bom que você gravar. Que o rapper não recebe o imposto que a gente paga. O rapper, muitas vezes, a grande maioria, se cantar por mil reais é muito. Entendeu? A grande maioria passa fome para cantar rap. Eu fico muito triste de falar isso aqui. Porque eu vejo um monte de talento e hoje o rap é considerado a submúsica da música. Qualquer estilo musical, o cara que canta samba, ele tem o cachê da hora, o cara que canta xé, etc. Sofrência, não sei o que. Todos são beneficiados, todos têm esse apoio da própria favela, porque não vamos ser ingênuos, não vamos mentir aqui e falar, não, eles são ricos porque só o pregoi vai no show. É mentira. É mentira. Quem vai, a favela também vai. Então, o rapper muitas vezes ele é o cara que passa no fome também. Muitas vezes o rapper ele está ali, eu conheço vários e vários que eram do rap, que tinham muito talento, que tinham muita coisa para contribuir e que chegou em determinado ponto da carreira e falou, não tem mais o que fazer. A tábua de frios do cara que canta xé paga o cachê do nosso ano inteiro. Então, não tem muito o que fazer. Então, às vezes a gente fala, o cara podia estar lá, mas esse cara não tem nem a gasolina para estar. Essa também é uma realidade a ser levada em consideração. E também tem aqueles que acham que a música rap, isso é diversão, também igual ao teu estilo musical, tem o direito de pensar dessa forma. Da mesma forma, a gente tem esse direito de achar que rap é militância, que rap, da maneira que a gente absorveu lá nos anos 80, 90, nascido do Bronx, era justamente isso, era expressar a violência que a gente sofre, expressar nossos pontos de vista, até porque a gente na televisão não tem a comunicação igual a gente tem nas ruas, até porque a gente não tinha essa maneira de falar, essa maneira de pensar, que a gente pensa ali explícita para todo o público. Então, o rap para nós, ele é diferenciado, ele é a oportunidade de bater justamente com o sistema. Mas não dá para cobrar de todo mundo essa mesma percepção. O que era o... Pode falar. O que é o aspecto é o aspecto da política pública. Na sua fala, você destacou dois pontos principais, uma política pública, de social, e o outro ponto que você se dedicou a respeito da extorsão social. Então, você falou que você é o colega, o curso de direito, a pessoa do universo do estado do resto, tanto que você se sentiu fazendo em cima de inclusão social, da cidade de Cidadania. Mas, se eu fugir do contexto, eu quero destacar o decreto 7.053, marco número 9, que institui política pública para vocês e vulnerabilidade social, que está lá o decreto é bem extenso. E um dos principais pontos destacados do decreto é que o cidadão em situação de rua, ele tem o direito de garantir o que fazer uso do solo, dos viadutos, das praças, dos jogadores públicos, como se fosse a casa do rosto. E esse decreto só está no papel. Que tipo de dinâmica, de política podemos desenvolver para concluir para trazer esse decreto lei federal, do país e lá, do Brasil, da sua criminal? Do papel, da parte teórica, para a parte teórica. Agradeço pela oportunidade. A primeira coisa que você aprende no direito é que o que está escrito no papel e a realidade tem uma distância abismal. Entendeu? Quando você pega a Constituição, não precisaria nem de decreto, só o artigo 56 da Constituição já resolveram o problema. Você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, tem direito a um salário digno, só o salário constitucional já faria como que nenhuma pessoa morasse na rua. Mas mesmo aquela pessoa em situação de rua, ele tem vários direitos assegurados. Só que na prática nós acostumamos a o quê? A uma situação de invisibilidade. Não é problema nosso. Entendeu? O cara que está ali passando fome não é problema nosso. Você tem comida na sua casa. O cara que está ali pedindo esbola não é um problema da gente, que está rascendo lixo não é um problema nosso. Então é por isso que de repente a política pública acaba se desenvolvendo por isso que tem a pressão popular. Se a gente for pegar a lei no papel, a lei fria, aquilo que está escrito, a gente tem um monte de lei muito louca. A Constituição mesmo ela é uma carta de intenções maravilhosas. Você bastaria pegar a Constituição e já estava tudo resolvido. O problema é essa questão. Primeiro nós temos essa questão da falta do senso de união e aquele que é a vítima da sociedade, aquele que está em situação de rua, que é o maior reflexo da exclusão social, ele muitas vezes ele não estudou, ele não sabe nem escrever, ele não tem nem acesso a documento, etc. Então ele dentro dessa situação ele não consegue se manifestar. E quando ele se manifesta acontece o que está acontecendo na Cacolândia. Entendeu? Acontece o que está acontecendo a polícia vai lá, a tropa de choque, a maneira que eles têm para silenciar. Mas que na prática as leis brasileiras são maravilhosas e isso aí sem dúvida nenhuma. A diferença na prática não, na teoria melhor dizendo, a diferença é você conseguir fazer com que ela aconteça na prática. Então quando você está ali dentro de uma instituição de direito que já é justamente uma matéria completamente preconceituosa, discriminatória, que como dizia Marques, ela serve para manter o poder na mão dos poderosos, ela não serve porque quando a gente fala de lei parece que está falando de justiça. Mas quando você fala de nazismo, estava dentro da lei, quando você fala de ditabila, estava dentro da lei, então lei não significa justiça. Aliás, está muito distante disso. Então você tem vários, vários decretos, várias, várias leis que não funcionam. E só não funcionar o dia que tiver uma revolta muito grande. Eu já estou sendo partidário do político bom e político morto. É o seguinte, quando a gente chega numa comunidade, não só nas comunidades, a gente vê que há bastante pornografia musical dentro do bairro periférico, entendeu? Eu queria escutar você e o seu ponto de vista sobre a pornografia musical em algumas músicas deliberamente. Muito importante essa pergunta porque é o seguinte, muitas vezes quando a gente fala sobre pornografia musical, sobre a polo geocrime, parece que você está fazendo uma campanha contra o funk. Não tem nada contra o funk, se os caras ficarem ricos, milionários, é da hora, a gente fica da periféria também. Mas qualquer estilo musical que tenha como bandeira pornografia, a incitação, esse tipo de coisa ruim para a periferia, obviamente, ela não soube nada, não entrega nenhum tipo de valor. Então, quando você tem uma música, quando eu falo uma música, não só o funk, porque tem rap também, que não merece ser ouvido, tem samba que não merece ser ouvido. Então, quando você tem esse tipo de música que não agrega nada de valor, é completamente prejudicial, acaba ajudando o opressor na missão dele. Quanto mais alienação, quanto mais informação, melhor para ele, maior vai ser a dominação. o que a gente hoje percebe na periferia é que tem vários estilos musicals que prestam de serviço. O que o Mano tinha dito ali, nós trabalhamos até uma hora, cada um da sua forma, obviamente, não vou chegar para uma oficina, o hip hop é um movimento coeso, onde todo mundo trabalha junto, é mentira. Entendeu? Tem muito cara preocupado com a sucesso, tem muito cara preocupado com a fama, só que de uma maneira ou de outra, de repente eu falei alguma coisa, o Douglas do Realidade falou outra, o Mano de Outra Banda falou outra, etc. E acaba sendo uma somatória e todos nós estamos trabalhando como um movimento. Então, de qualquer forma, nós contribuímos de uma forma positiva. Porque por mais que a gente não seja dono da razão, por mais que a gente não seja dono da verdade, dentro do nosso português arrastado, dos nossos erros, etc., a intenção sempre foi boa. E quando você tem na periferia um estilo musical, ou um tipo de música que vem desconstruindo tudo isso, é foda. Quando eu entrei no rap, a gente disputava quem era mais politizado, hoje a gente disputa quem era mais pornográfico, a gente disputava quem era mais militante, hoje a gente disputa quem pegou mais mulher, quem mais carrão, etc., quem bebe mais, quem fuma mais. Então é complicado, porque eu volto a falar da Fundação porque eu estou lá direto. Isso tem um riso gravíssimo, muito grande na mente do adolescente, daquilo que está em formação, porque ele não tem um outro parâmetro, ele não tem uma outra realidade para se apegar, então ele ouve aquela música que a gente tem que consumir, tem que te abencar, ele fala, porra, está a hora, gostei da ideia, agora eu quero ter, na hora que ele vai ter, na hora que ele vai consumir, aí começa o problema. Aí começa ele roubando o celular de outro favelado no ponto de ônibus, e aí vem o Bolsonaro e se aproveita disso, que o povo está cansado também de ser roubado no ponto de ônibus, e fala, não, tem que morrer, e aí muitos acreditam nisso, e aí começa. Então, dentro de uma pequena situação, que é a música, você gera um transformo fenomenal, você gera toda uma dimensão que acaba elegendo até um cara de direita, porque é isso aí, o cara quer consumir, ele vai consumir de que forma, ele vai explodir o caixa eletrônico, não, ele não tem dinheiro para isso, ele vai assaltar um bom com ele, não tem o futeu, ele vai pegar o ativo mesmo, não tem o futeu de trabalhar. Obrigado. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É mais um movimento e um pouco que eu dou a vida Temos uma coisa real para a palha, mas depois eu te explico Mas vai dar tudo certo aqui para a gente Não, beleza Eu não pedi com você, não me lembro mais Não era só o que dava para viver, eu não sei Então, quero os meus Não, eu nem Mas você falou para mim que não é E aí Quando era de ponte, pegava uma parte da grana. Então, a nossa vai estar muito bom nesse lugar. Então, quem vai acabar para pagar é o que eu falei para você, que é o convênio dos 20,50 reais, eu acho. Mas só que a outra parte a gente arrumou também. É isso. Beleza. O Eduardo vai para Itacoa, dia 8, né? Vai. Eu vou colar, porque eu já comprei igreja. Eu não fui em outros, não é? Vale. É isso lá do Pão Forte, não lembra não? Acho que foi a primeira palestra que eu... Não, eu lembro que você estava falando na hora que eu falei com você, eu acho que foi no... Ai, na última que eu falei com você, gente, esqueci. Que a gente combinou de fazer aqui. Foi assim. Depois eu falei, não, mas eu conheço você de vários eventos. Eu já cheguei lá onde vocês ficam. Eu comecei a andar uma vez com o Liberdade de Regulação. Eu lembro, cuidado. Isso. Então, foi o primeiro contato que eu tive com vocês. Uma ideia. Sim, isso. Eu tenho um grupo de rap também, né? O Catarse. Sim, sim. Então... Isso. E aonde que der para mim entrar em contato com vocês, e trazer vocês... Tiver espaço, a gente... Vamos lá. Porque então... Aqui eu já fiz um trabalho com o livro do Eduardo. É que eu dou aula também. Eu sou formando Sociologia. E aqui eu trabalho como Educador Social. Aqui eu já fiz muitas rodas de conversa com o material do Eduardo. Palestra, vídeo, música. E aí foi o pedido da galera. Só que é o público da rua, ele é grande e morando. Ah, sim. Então, quando eu iniciei isso, há alguns meses atrás, a galera que frequentava essas minhas rodas de conversa já não vêm mais para cá. Entende? Agora já é um pouco... Mas agora é... Só que agora é tipo... E aqui é isso que você fica perto, tá frio com as pelas. Tem muita gente morrendo. É que a minha nunca passa. Eu tô aqui. Você vai ter melhor compartilhar, tá vendo? Como que é? Acho que a pessoa tá compartilhando. Tentei, mas eu já achei que... É muito bem. Ó. É, porque eu falei que tem alguém que compartilhou aqui com o pessoal que compartilhou, não manja. Eu vou entrar lá, porque acho que o áudio ficou ruim, que eu fiquei longe. Obrigada. Obrigada. Não estuda porque não quer. Então você também tem isso aí e com o tempo as pessoas foram acreditando, algumas foram acreditando. Então aquela militância, aquele discurso do reto, um discurso pesado, acabou se tornando Obama. Pô, já ouvi falar sobre isso. Amigo, pode falar depois? Alô, tudo bem, sobe. Alô, Eduardo, então, não sei se você já falou do discurso aqui, chega agora, então, mas eu queria saber de você, você está falando que a gente tem que se organizar, um TSG, se você fizer um som pesado, começar agora, pesadão, da hora. Eu queria saber de você e eles estão no, acho que fundando o partido, eu não sei o que é. O RS. O RS. O RS. Eu queria saber dessa opinião, mano, qual que é, o que você acha, se você apoia, se não apoia, se o partido político é o caminho, se o partido é o caminho, se a gente tem outro caminho, se a gente consegue pensar de uma outra forma, se a gente consegue se organizar. Isso é legal porque eu até posso responder sobre uma questão que eu estou dito numa música que eu nunca apoiaria o político, e aí eu apoiei o Lugas no Realidade Pro, e muita gente, porra, mas ele é policial, irmão. Eu apoiei uma ideia. A ideia é o quê? Que nós temos uma sensibilidade diferente. Nós por estar na periferia, nós por estar passando fome, estar dentro de uma segregação racial, social, dentro de um quadro de exclusão, então eu imagino que uma pessoa que tenha, dentro desse quadro, e seja um atuante, uma pessoa que sempre militou pelo hip-hop, tenha uma mentalidade diferente. Então, quando eu apoio o Lugas, eu apoiei o cara do rap. Eu não apoiei um político profissional, um político convencional, aquele que está no horário eleitoral o tempo todo pedindo o nosso voto, então apoiei um suco de moça. Da mesma forma, você está falando sobre o Cascão, que está mostrando o partido. Eu ainda não entrei nos detalhes do partido, da questão, mas de antemão, mesmo sem ver, claro que tem meu apoio. Qualquer pessoa da periferia que queira se engajar politicamente, claro que tem meu apoio. Ainda mais um parceiro que cantou comigo, fizemos uma música da hora, que eu acho que trouxe também mais um pensamento diferenciado, mais uma contestação, mais uma denúncia. Então, não vou falar que eu conheço exatamente como fazer os detalhes do que o Casconta planejando, etc. Mas, de qualquer forma, tem todo o meu apoio. Independente do que... Então, mas o que eu estou falando é assim, eu apoio sempre a ideia. Qual que é a ideia? A ideia é que você venha da periferia da mesma forma o Lugas. E quando ele me falou sobre... Então, Eduardo, tem como chegar? E eu estou falando, demorou. Eu não quis nem saber que partido que é. Porque eu estou apoiando aquela ideia, até porque eu sei como funciona para nós, é limitadista. Então, imaginei depois que algumas pessoas falaram, porra, mas não partiu, etc. E ele disse, eu sei, irmão, eu acredito eu, que ele está usando para chegar. Infelizmente, é dessa forma. Então, da mesma forma, o Casconta, eu estou falando como pessoa, certo? Um ano que eu tive, eu tenho uma convivência, um ano muito esclarecido, entendeu? Eu tenho um problema com o outro, então... Um é completamente esclarecido, sabe do que está falando, entendeu? Até por isso que eu fiz uma música, senão eu nem faria. Se fosse um ano que eu não conversa fora, eu jamais colaria para fazer uma música. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, aquele mano que se apresentou para mim, que a gente tem uma ideia, troca uma ideia sempre, me parece uma pessoa 100%. Então, eu tenho que apoiar a ideia de chegar rápido. Agora, o partido, eu nem sei qual que é. É como eu falei assim, sendo completamente sincero, não sei os detalhes, não troquei ideia por isso, mas, de qualquer forma, se o mundo quer se engajar politicamente, eu vou apoiar. Da mesma forma que o cara que é do hip-hop, como tem várias pessoas que chegam e falam, irmão, eu sou militante do hip-hop milianos, dá uma palavra para o meu pai, demorou, vamos lá, porque eu apoio essa ideia. Porque chega um momento que, se a gente não começar a fazer isso aí, não começar a fazer isso aí, não começar a fazer isso aí, o humano ali do hip-hop, mas fica só isso aí, o político profissional. Aquele que, na verdade, a política não é nem cargo público, é um balcão de negócio, é algo que ele usou para vencer na vida, entendeu? Para se aposentar e ficar recebendo o 39 de inteiro. Só um minutinho, assim, é que eu só queria pedir para a gente fazer a última rodada de perguntas, porque, infelizmente, o horário está limitado para nós hoje, né? Porque, assim, aqui é um espaço que atende pessoas em situação de rua, e está tendo um emergencial por causa do frio, tá ligado? Então, quando a gente fechou para o Eduardo vir aqui, não tinha implementado esse pernoite. Então, meio que pegou a gente meio de surpresa. A ideia era que tivesse mais tempo mesmo para a gente ficar dialogando aqui, esclarecendo o máximo de ideias que pudesse, né, mano? Então, só vou pedir aí mesmo por gentileza, para a gente ser um pouco mais breve, porque aí a gente tem que tirar as cadeiras, arrumar a cama para a galera, e começar a organizar o salão. Se der para a gente já fazer essa última rodada aí, certo? Eu agradeço, a casa agradece mesmo. Então, vamos lá, mano. Chega aí, aí eu só vou inscrever mais aqui com as outras pessoas. 4, 9, 11, 7, 8, 10. Salve, salve, galera. Luciado, comecei. Meu nome é Gércio, sou de São Mateus. Já falou algumas coisas, mas hoje eu sou advogado, com muito esforço, dedicação e passos parados, eu consegui uma bolsa na faculdade de direitos de Mackenzie. Então, assim, saia da periferia, saia da quebrada, a gente está com os boys. Então, lá eu consegui conhecer um pouco do outro lado, tá ligado? Lá, eu conheci um pouco do direito, em que eles estão tomando conta, em que eles vão ser os desvaluadores, os juízes, os promotores, e até os defensores públicos, tá ligado? E aí, depois de 5 anos estudando, debatendo, não tenho ideia, a real é o seguinte, mano, não dá pra botar fé na lei, não dá pra botar fé no direito, tá ligado? O Gerdado já disse, mano, se eles cumprissem o que está na Constituição, nossa realidade seria a outra, seria a outra. A ideia que a gente defende é falando que é socialista, mas está na Constituição. Então, assim, a gente tem que lutar pelas vias institucionais, que é o que está escrito na Constituição, em outra lei, demorou, porque é o que está pra gente aí. Mas aí, como o Eduro sempre fala, a gente tem que ser mais radical, e essa radicalidade a gente só vai começar a perceber quando a gente estudar mesmo a teoria revolucionária, que o Eduro também fala, que ele põe no livro dele também, tá ligado? Que é estudar Marx, é discutir o Eduardo mais quebrado, o livro do Eduardo, as letras, a gente não ficar só nesse plano institucional, acreditar na democracia da forma que eles querem, que aí, Rafael Braga está preso. Democracia, derrubar uma presidente eleita. Então, que tipo de democracia eles querem? Quando a gente vai além, quando a gente queima um ônibus na quebrada em forma de manifestação, opa, eles estão sendo democráticos. Mas aí, eles não são, velho. Quando a gente está avançando pelas vias deles, aí eles vão e esquecem o jogo democrático, e é golpe. Então, assim, o que o Eduardo falou também, trabalho de base nas quebradas, é estudar mesmo, estudar, procurar mesmo. Karl Marx, expressão popular, tem um livro da hora, esse editor é um livro baratinho. Mano, a gente discute na quebrada. Tem vários trampos aí que o pessoal faz na quebrada, de discussão mesmo, de grupo de estudo. Tá ligado? É a gente começar a ler mesmo, se armar com livro, se maquinar. Porque é isso. Por mais que a gente discute lei, democracia, se a gente ficar só nesse jogo, velho, a gente não ganha. Então, o bagulho tem que ser radical mesmo. Então, só... O Sander, não concluído a palavra que ele falou da hora, ele sabe muito mais do que eu, em matéria de direito. Só para deixar o porquê do que eu comecei a fazer, foi sempre quando você está ali numa fundação casa, você está incentivando o menino e cobrando, você tem que estudar, você tem que estudar e tal, não quer tarde para ninguém. E em 2013 ou 2014, em Franco da Rocha, eu assumi o compromisso com os meninos que estavam lá, eu falei, irmão, se vocês entrarem para a escola, eu tento estudar também. Num primeiro momento eu não consegui conciliar, aí agora, já faz um ano eu estou ali. Mas é o que ele falou, é decepcionante, porque quando você entra, só vou entender das leis, entender como funciona, aí que você não se surpreende, porque você canta rap. Então, quando você canta rap, você sabe que tudo que vem do opressor é algo para sempre deixar a favela da maneira que está, é sempre para a manutenção da tragédia social, das mazelas sociais. Então, quando você entra ali, que você observa o tamanho do preconceito, da doutrina, é complicado. Mas, como nós estamos em uma missão um pouco maior, eu acho que, de repente, amanhã ou depois, você na prática conseguindo trazer um diploma para servir como exemplo, é da hora, porque eu sempre bato na tecla do que nós, nós não somos inferiores a ninguém. Ele estudou no Mackenzie, eu conheço outras pessoas no Mackenzie, é completamente de playboy, mas eles não são melhores. É uma questão de se engajar, de lutar pelo que você quer, de esforço pessoal. E é muito louco você observar que, independente de qualquer situação, se você tiver em pé de igualdade, você vai, no mínimo, empatar com o professor. Então, eu acho que o diploma é bom, é um exemplo a ser seguido pelas outras pessoas. Então, estou dentro dessa meta aí. Eu acho que vai somar. Então, mas o que é decepcionante é isso. Boa tarde para todos. Meu problema é o seguinte, porque vocês, não dá apoio para nós aqui na rua. Já está pedindo de apoio do pai do colégio, da Céia, porque a gente está sendo muito discriminado por tudo. Você viu o rapaz, acabou de falar aí, né? Acabou de falar. Discriminação. Está demais. A gente sozinho, não consegue fazer nada. Eu, ele, todo mundo, não consegue fazer nada. Se todo mundo está mal, ir para frente, eu mesmo vou passar para frente. Já passa, o filha da puta, o demônio, o João Dói, está falando com todo mundo, que era o óculos. Condenado, o satanás, o capeta, o caralho português. Ele foge com todo mundo. Você entendeu? É fácil, pôr lá na outra pessoa, vamos para a lua também, vagabundo. Não é senão. Tem que olhar as pessoas, não julgar, não julgar praga nas pessoas. Como muitos pais aí, população faz muita gente aqui na rua. Vamos assim, aí não pode entrar em um restaurante, não pode entrar em uma marchonete, é eliminado. Se é branquedo, quer nada como, quem está se branquino. Se é branquedo, a gente é bem-vindo. Se é um negro como eu, todos aqui, é eliminado de tudo. velho, eu estou remontado. Se o João Dão tivesse, eu ia matar ele aqui agora, velho. Eu matava ele agora, velho. Estou foda. Ele é um cingador puta, entendeu? O que ele falou aqui, de maneira que a gente manifestou, é a revolta que você tem que ter. É a revolta que você tem que ter. Nós abrimos as ideias falando justamente do quanto uma pessoa em situação de rua, ela está tendo seus direitos violentados. Então, o sistema, ele é criminoso. Então, quando você está diante de um sistema criminoso, você tem essa revolta, você agir, é legítima defesa. se enquadra dessa forma. Agora, em relação ao apoio, o apoio está sendo dado o tempo todo. É que é muito complicado, é muito diferente, porque, por exemplo, quando você fala dessa questão, nós estamos falando de uma questão que mobiliza milhões e milhões e é um dinheiro que já está na mão da prefeitura, é um dinheiro que já está na mão do Estado. Então, o maior apoio é fazer com que as verbas cheguem na população carente e não só na população que está aqui no centro. Porque, da mesma forma que tem pessoas aqui precisando, tem a periferia, o quadro é dramático em todas as instâncias. Quando você observa, não São Paulo, mas o Brasil como um todo, entendeu? Tem muita coisa para ser feita. Então, o apoio, ele é sempre dado. É o que eu falei. Não só o Eduardo, tem vários outros rappers, mas tem uma limitação muito grande. Tem uma limitação muito grande. Então, o mano está trabalhando ali, ele sabe a dificuldade. Você trabalhando em outras, você atuando em outras partes, você também sabe a dificuldade. Por exemplo, numa fundação casa, para entrar um microfone é quase um milagre. Para você entrar, é quase um milagre. Entendeu? Então, todo dia tem um empecilho, todo dia tem um obstáculo, mas você tem que seguir. Então, o apoio, ele é sempre dado. É sempre dado, eu falo até em nome de vários rappers que não estão aqui presentes. Só que o que nós não podemos fazer é cometer esse erro de inversão de valores. Quem tem que ser cobrado é o prefeito. Quem tem que ser cobrado é o deputado. Quem tem que ser cobrado é quem recebe o dinheiro público para fazer isso. Quem recebe o salário é quem recebe o voto. É quem recebe o imposto. O rapper, ele faz a parte dele até quando ele está contando e não está preocupado com a situação social. É um problema pessoal dele. Nós, como rapper da antiga, que até é regulado como grande, como fez muito isso, mas mesmo assim, nós que militamos dentro de causas sociais, nós já estamos fazendo há muito tempo um trabalho. é obviamente que dentro de uma situação de guerra, de uma situação de exclusão edêmica, de algo que você tem, que nunca teve o domínio da favela sobre a política, obviamente que o resultado não é aquele que a gente esperava. Entendeu? Mas é isso. Eu, quando falo em nome de várias pessoas aqui, eu quero dizer que eu vejo muitas pessoas do resto que não fazem. O problema é que na prática é muito complicado. Eduardo, a gente curte rap na quebrada e periferia. Eu moro na Zona Leste, tenho um irmão que mora no Grajal também. E o que eu tenho para te falar, assim, recentemente, um tempo atrás, você esteve em Salvador, você tirou foto de boa lá no Pelourinho, e cada região tem estilo musical. Aqui, todo mundo sabe que é o único estilo musical que bate de frente com o sistema é o rap. Ele é muito discriminado em todos os lados, de periferia. Eu curto rap dentro de casa, eu escuto minha mãe pedir para baixar. Então, assim, saber de você. Lá, quando você foi em Salvador, muitos não sabiam que você tem livro de 600 páginas, que tem a cabeça, uma ideologia super inteligente, decorrente ao seu trabalho, a sua pessoa. passar para você o que você pode passar ainda em diante, ainda para frente, na periferia, porque tem muita gente que sente esse carisma carente no rap. Tem muitos shows que não é todo mundo que está indo assim em povo em massa. Como, às vezes, aparece aí o Roberto Vargas da Vida que só aparece em cena de Natal, ele é o aço. Passar para você, o que você, hoje, ainda tem para passar para a gente, porque tem muito ainda a crescer, como todo mundo falou de criminalidade, falou de estudo, sábado que vem a São Bento é aberto ao povo, não vai em torno em massa. Então, essa união, teve o Ripley Rob, como ele falou, nunca teve esse namoro correto. Diversas coisas que, às vezes, não acrescentaram. saber de você, assim, o que você pode ainda passar para essa juventude que sente ainda um pouco de carisma no récord? Entendi. Então, enquanto eu estiver por aqui, enquanto eu estiver no pulmão, o coração batendo, tem muita coisa para ser dita, tem muita informação para ser colocada nas músicas, e aí, seguir cantando, seguir colocando nas músicas aquilo que eu acredito, seguir gravando CD, entendeu? Então, que não se vença aí. você falou de Salvador, mas antes do Pelourinho, eu fiz uma palestra num bairro chamado Fernando do Oeste, um bairro negro, um bairro, como eu posso dizer, o índice de mortalidade é muito alto, é um bairro muito violento, e, um pouco ao contrário do que você disse, lá o pessoal tem uma conscientização, até absorve bem, entendeu? Então, o rap, ele consegue fazer esse tipo de coisa, por mais que não tenha na mídia e tal, porque quando a gente fala, por exemplo, Salvador, parece que a alegria e o carnaval é bem diferente, então o rap atua bastante por lá, mas como um rapper, obviamente, eu queria ter focado bilionário para falar, tem uma fundação Eduardo, nós atendemos 50 milhões de pessoas, etc., mas é uma realidade muito diferente, só quem canta o rap e está desse lado daqui sabe como funciona, agora, na parte musical, na parte artística, tem muita coisa ainda para ser feita, entender que tudo tem um grau de dificuldade, você fazer um videoclipe demanda dinheiro para caramba, então não é brincadeira, fazer um evento não é fácil, fazer um evento não é fácil, não é toda casa que abre as portas para o rap, não é toda casa que aluga para o rap, entender? Então tudo para o rap é mais difícil, tem um preconceito muito grande e é isso, é tentar fazer o máximo possível, então o que eu posso dizer é assim, para agregar muitos valores, tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para ser escrita, muita música que eu quero fazer, inclusive já estou pensando em um CD novo, já estou ouvindo algumas músicas, etc, tem muita coisa boa para vir aí, só isso, você como rapper nunca vai parar, até porque, infelizmente, ainda mais eu que me proponho a falar sobre a realidade social, isso aí vai durar por muito tempo, infelizmente, são gerações e gerações para frente, que não vai ver um país em volta, não vai ver um país pacífico, então isso tem que ser falado, isso tem que ser colocado na música e é o que nós temos para oferecer isso mesmo, é uma verdade que não pode estar calada. Beleza? Então, Eduardo, sou seu fã, primeiramente. Vou falar rápido para me prejudicar o pessoal lá fora, porque está com frio, né? Eu faço parte do movimento LUT, Liga Unidade dos Trabalhadores e Estudantes, movimento novo, revolucionário sem pretensões eleitorais. Eu queria que você comentasse dois pontos, ó. Primeiro é o fato que você fala de colocar os meios de produção, tirar da burguesia, que eu já ouviu você falando em palestra, né? E a gente tem um documento que a gente comprova que se colocasse todas as grandes empresas sob controle dos trabalhadores, dá para colocar um salário mínimo, tranquilo, como você falou, constitucional, de quatro mil reais. Então, precisava ter gente morando na rua. Então, a crítica que a gente faz é justamente, o problema é o capitalismo e a solução é o socialismo, é colocar as fábricas, as empresas, até, sob controle dos trabalhadores. A solução é fácil, basta implementá-la, colocá-la em prática. E o segundo ponto é como colocá-la em prática, que é através do poder popular. É isso daqui, formação política, formação educacional, formação cultural, usar o hip hop, usar cooperativas para a gente dar consciência aos trabalhadores, das pessoas que estão desempregadas, deve ter muita gente desempregada aqui, né? Então, com esse primeiro fato, colocar as grandes empresas sob controle dos trabalhadores, todos os desempregados, todos os moradores de rua, todos os subempregados, todos os trabalhadores já empregados, teriam um salário de quatro mil reais, no mínimo, né? Então, esses dois pontos que eu queria que você comentasse. e é isso. O problema é o capitalismo, a solução é o socialismo. Simples e pontual. Paulo, obviamente que quando você fala sobre essa ideia, transformar o capitalismo em socialismo, lógico, agrada a qualquer um, eu concordo plenamente o problema, é pra gente colocar isso em prática, nós só fomos numa revolta popular, numa dimensão onde a informação teria que ser a base. Então, é algo que a gente tem que pensar muito pro futuro, mas, obviamente, eu sou partidário disso, entendeu? A solução seria não só isso, como a política nas nossas mãos. Imagina você fazendo uma reformulação política onde o salário do político não fosse 30 mil, onde ele não tivesse um monte de benefício, onde ele recebesse um salário condizente ao salário do povo. Então, já seria o diferencial. Só o que você economizaria com salário, com benefício, com corrupção, já traria uma mudança muito grande dentro da sociedade. E também acredito que o quanto mais problemas é o capitalismo. É lucro a qualquer preço, lucro exorbitante, quanto mais pessoas morrendo de fome, eu vou estar mais feliz, etc., vou estar na minha mansão. E é isso, é igualdade social. É que na hora que você fala da prática, é uma diferença bastante grande. Que na teoria é um caminho correto, o problema é conseguir colocar isso em prática. A gente precisa de um exército de verdade. é uma medida a longo prazo porque nós estamos falando de não só mobilizar a periferia, mobilizar as pessoas carentes, como colocar em prática, como armar e ir para o arrependimento. Mas, de qualquer forma, lógico, quando você fala de igualdade, independente do regime que seja, é o único caminho. O que falta hoje realmente é estar se apropriando aquilo que é nosso por direito, que é a política, são os meios de produção, um problema nosso hoje em dia é isso aí, eu estou muito distante sequer da possibilidade de colocar isso na prática. Entendeu mais? Uma ideia maravilhosa. Bora só. Então, é isso aí, rapaziada. Teve algumas pessoas que se inscreveram aqui. Infelizmente, o horário extrapolou mesmo. Eu peço desculpa, certo? A gente precisa arrumar o salão. O Eduardo também vai dar uma última ideia. Só que, antes do Eduardo dar a última ideia, eu queria estar chamando uma pessoa aqui, a dona Leonor. Ela já tem há mais de 25 anos que está em situação de rua, certo? Não vou chamar ela aqui com orgulho, porque isso não é uma realidade, tá ligado, para o nosso povo, que nem o Eduardo já descreveu aqui. mas foi a mulher que mais incentivou, tá ligado? Eu tentar entrar em contato com o Eduardo e trazer ele aqui, mano. Ela conhece vários caras do rap, entendeu? Ela sabe da potencialidade do rap e acreditando nisso que a mulher ela fez, tá ligado? O que está trazendo você aqui. Então, se alguém aqui, tiver que um dia olhar o chão do padre e levar dessa palestra, a gente tem que honrar essa senhora aqui, dona Leonor, beleza? Dá para registrar aqui para nós? né? Obrigado mesmo, vamos lá. Só para concluir tudo o que foi dito aqui, primeiramente agradecer todos vocês aí pela presença e muitas vezes algumas pessoas dentro do rap falam que o rap não é revolucionário. Isso aqui para mim é uma grande revolução. Hoje foi um dia importante que é isso e dizer para todos que nós estamos aí sempre à disposição independente do que for para fazer, chega na gente o que for possível e estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado Meme Eduardo e até a próxima rapaziada. Vou pedir para vocês por gentileza que a gente precisa arrumar o salão. Se vocês quiserem ficar por aqui mas só dá espaço para a gente montar as camas aí. Também se alguém quiser ajudar a gente agradece. Beleza? É isso, valeu. Parabéns. 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 E aí E aí Obrigado.